Olá amigo internauta que navega e visita o GCL e estamos chegando com informações e imagens inéditas sobre a chuva que atingiu Franca na tarde desta quarta-feira. Ela causou transtornos em diversos pontos da cidade. Na creche Breno Moacir Bastos Marçom, todos os cômodos acabaram atingidos pela enxurrada e as 180 crianças precisaram ser colocadas sobre as mesas. Em meio a água, muito lixo, insetos e até uma cobra foi encontrada. Construída em desnível com a rua, a creche tem um ano e meio de inauguração e já registrou até agora três inundações. Pelas ruas da cidade, a forte pancada de chuva assustou e pegou muitos pedestres e motoristas de surpresa. Houve casos de motoristas que tiveram o carro invadido pelas águas. Na avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, o córrego Cubatão transbordou próximo à unidade 2 do Unifacef e da Cachoeira e a via ficou intransitável. Na avenida Antônio Barbosa Filho, parte da parede de proteção do córrego dos Bagres foi levada pela enxurrada. Apesar das ocorrências, ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da intensidade da chuva, não houve chamados para graves ocorrências, apenas solicitações de acidentes de trânsito. A cobertura completa da chuva que atingiu Franca está hoje nas páginas do Jornal Comércio da Franca ou então você pode acessar também aqui através do GCN. Um abraço para você e até já! Música Música